Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento Eu tenho a alma da gente no meu rincão Estendo à vista bem além do horizonte E vejo o mundo se tapeia o chapelão Aprendi cedo que acordou na bala alto E diz verdade quando alguém lhe desafia Fiz minha estrada caminhando a passo firme Tocando a vida até que clareasse o dia Amigo velho, sou de vento e brisa mansa Seca e fronteira vai além da própria linha Conheço a pedra que acomoda o vinho da vaca Sou faca fiada que vai dentro da baía Amigo velho, sei gostar de quem me gosta Conservo tanto que a vida me ensinou Sei que a humildade não se acha nos bolichos Por isso sigo sempre sendo quem eu sou Sou um cavo chover de quatro costados lá das bandas da soledade E aqui por Viamão também, né, tchê? Azar! E o rancho verde tá com a tramela pelo lado de fora Conheço o trote do cavalo quando é bueiro E dos madeiros sem a volta de chegar Dou uma tropa pra não entrar numa briga E me garanto se me chamam pra tropear Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento Mão estendida quando outro precisar Sou mais Rio Grande quando abro a cordeona Só fecho ela quando o baile terminar Amigo velho, sou eu mesmo e a brisa mansa Sei que a fronteira vai além da própria linha Conheço a pedra que acomoda o vinho da vaca Sou faca fiada que vai dentro da baía Amigo velho, sei gostar de quem me gosta Conservo tanto que a vida me ensinou Sei que a humildade não se acha nos bolichos Por isso sigo sempre sendo quem eu sou Sei que a humildade não se acha nos bolichos Por isso sigo sempre sendo quem eu sou É pura verdade, companheiro Amigo dos amigos Pode arrematar, gurizada Mas que paulada, tio Olha só, vou até chegar aqui Eu saí porque a tropa é bem graúda Olha só, saí da cena aqui Porque o pessoal realmente Além de tocar uma barbaridade também É uma tropa graúda, né, tio? É, é, é um time de society Sete, né Vou te pedir o seguinte Toma a frente aí e apresenta cada um desses Pois então, vamos de lá pra cá Do índio do Portal das Missões, de lá É, chegando de lá Jorginho Pinale O vovô, futuro vovô Jorginho Pinale Direta Cruz Alta Já uns par de janeiro junto conosco aí, né Alguns dias, né São 20 anos já 20 anos O filho dele que vai ser papai Tinha, era pequenininho, né Tinha 4 aninhos E ali vem da Santana também É, esse rapaz O Gregory, popular Gregório O gaiteiro mais doce do Rio Grande Mas que cachorro Tá que é uma chimia, né Quase que uma geleia Um pudimzinho Agora não, o pudim vai dizer que vem aqui Direto de Bagé O Rafael Rigueiro também Não sei se seria um pudim Quem sabe um toicinho Pode ser Defumado Defumadinho Defumadinho Rapaiheiro Olha só Esse aqui também é conhecido como a segunda voz do além, né É O primeiro é o nosso diretor, Jorge, né Que tá ali atrás das câmeras É Eu fico imaginando esses dois andando junto, viajando junto Como é que foi nas gravações aí Ninguém dormia E aqui nós temos aqui da velha capital de Viamão Esse aqui é do tempo dos Macuco ainda Como é que é o nome ali da localidade, né Itapu Esse é de Itapu Itapu Oi, Edson É É, mas não Água cresceu, não dá mais agora, né Ficou pesado Mas esse é o Rodrigo Rosa É daqui também, da terra, né Vou liberando espaço Não aparece E também o meu sobrinho O meu sobrinho vem da Itapuca Da interior de Soledade Lá nem eu me criei Mas que que achou, Ti É Agradecendo mais uma vez a parceria de todos vocês Nesse programa que vem trazendo É Eu digo que as nossas mensagens Aquilo que a gente anseia em passar pro nosso público Seja através de versos Seja através de música Seja através também Da nossa culinária, né Nossa boia campeira Que inclusive hoje Nós teremos a presença especial Tu, eu acho que tu conhece É o índio velho aí que Quem é que vai estar na cozinha É campeira uma barbaridade É o Adelar O Adelar na cozinha Mas a Letícia anda ensinando bem Pois diz que tá, né Olha só E não vai ficar de costar dele o seu Sérgio Eu acho que vai Com aquela carne boa Vamos ver, vamos averiguar depois ali, né É, tá por aí Ele tá por aí, né E depois também nós vamos ter aí o Roger Moraes O Roger Que é o nosso produtor também do programa Canto Campeiro no rádio E também é o produtor do programa O Roger é também Então mesmo uma cachaça assim com mela O Roger Toda semana, né O Roger tá meio assim Com um toicinho daquele fumaçado assim Ele gosta Ele tá meio sem apetite, rapaz Eu imagino Eu imagino Faz umas boias gaúchas também, né Enquanto vocês estão gravando o programa Eu sei que vocês estão lá Palanqueado lá no assado de vez em quando Ah, sim, sim, sempre E o Roger é com muito apetite também O Roger O rapaz que deu uma diminuída Deu uma emagrecida, rapaz Ele tá nos bastidores dizendo que tá escutando ali, ó Tá, tá, tá escutando Vamos de música? Vamos de música Vamos lá, o que que sai agora? Vamos trazer então essa também Essa tá no nosso clipe É o nosso clipe no YouTube, né João Luiz Coroio Oficial E o clipe feito por esse rapaz também, né Nosso diretor Jorge Popular J.A. Fênix Cultuando a tradição A voz do além Cultuando a tradição Vem chegando aí também E essa vai pro Tilton lá do Magé, Bé Ah, lá Tilton, é Fim do Castiano Por ser campeiro gosto do longo do potro De jeito maroto que trago desde piá Corda assolada pra aguentar o meu guascaço Força no braço se me engancho pra domar Ser negra sendo quando vou enfiar o buçal E não faz mal ter um pouco de paciência Só quem conhecia nem deixa o que é que eu falo A gente é um cavalo parceiro aqui da querência O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi É de torneiro desse povo que é daqui Pra quem ouve música gaúcha Cheiro de campo e brinca os pensamentos Somo no vento bem na água do chapéu Vivo na vida costeira Vivo na vida costeira do braço e esfora Passando as horas debaixo do azul do céu O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nessa vida de campeiro É de torneiro desse povo que é daqui Repassa os alunos um pouco nessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi É de torneiro desse povo que é daqui Casa de carne espetacular Central de carne Central de carne O nosso canal no YouTube João Luiz Correia Oficial Certo Temos o Instagram JLC Correia Que esse é o meu Para serviços leves Só leves Só leves Então você pode chegar lá e ser nosso amigo Também pode se inscrever no canal no YouTube Que é muito importante para nós também E também temos no Spotify as músicas As 15 canções As plataformas todas com certeza É todas Tem o disco novo aí Com 15 canções inéditas Tem a grife do João Luiz Correia também no site O pessoal pode encontrar lá Tem a loja online E vai ter o disco novo Porque eu ainda faço uma remessa de CDs Porque tem pessoas que É um regalo para o pessoal É para ter o físico como uma recordação Porque senão fica muito invisível É verdade Hoje em dia está diferente a coisa É não está Nós se criamos de uma moda diferente Mas a gente tem que se acostumar com esse mundo Mas a gente podendo ter o físico Inclusive o dinheiro também Só o cartão também não adianta Eu gosto de ter umas pilas no bolso Inclusive tem uma música que tu gravaste Agora há pouquinho tempo Que fala daquele piano Que foi para a cidade Mas que volta às suas raízes Daqui a pouquinho tu vai gravar Ah sim O coração velho campeiro Coração velho campeiro Mas vamos fazer o seguinte Vamos quebrar o protocolo Pode sair essa música que é agora? Pode, pode Vamos atracar a fecha então? Vamos lá então João Luiz Correia aqui no Canto Campeiro A cidade é grande tem duas virtudes Tem tudo na mão na hora que quiser Os parceiros vivem de um lado pro outro Não penso na vida, só penso em rolé Embarquei um pouco em toda essa loucura Mas não sou assim, eu penso o dia inteiro Me criei no campo com o berro do gado E aqui dentro bate O coração velho campeiro Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje me conheço por inteiro E sei que bate aqui dentro Um coração velho campeiro É bem desse jeito, companheiro Arreva o sofá da sala, Tchê Aproveita Canto campeiro A cidade grande tem suas virtudes Tem tudo na mão na hora que quiser Os parceiros vivem de um lado pro outro Não penso na vida, só penso em um rolê Embarquei um pouco em toda essa loucura Mas não sou assim, eu penso o dia inteiro Me criei no campo com o berro do gado E aqui dentro bate O coração velho campeiro Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje me conheço por inteiro E sei que bate aqui dentro Um coração velho campeiro Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje troquei um beck por costela assada Larguei na balada pra dançar vaneira Vendi o meu carro e comprei um cavalo Que é meu parceiro pela vida inteira Hoje me conheço por inteiro E sei que bate aqui dentro Um coração velho campeiro João Luiz Correia João Luiz Correia aqui no programa Canto Campeiro Mas que marca, velho, bagual, Tito Sabe que essa música já tá lá na nossa trilha sonora Do programa Canto Campeiro no rádio, sabe? Tu sabe que isso... E é uma... E tem partes que é verdade mesmo, né? Pro cara daqui do campo e vai pra cidade Tem que se acostumar com coisas diferentes, né? Com certeza E muito feliz o Sandro Coelho, né? Que escreveu essa canção Isso, isso Isso é vivência É música da vivência, né? De quem é de fora do campo e vai pra cidade Ver as coisas diferentes Mas um dia volta às suas raízes Vamos trazer mais uma marca? Vamos O que que sai agora? Vamos simbora, então João Luiz Correia Grupo Campeirismo Aqui no Canto Campeiro Pra ti que és um gaúcho Mesmo não sendo daqui Nas consumistas chojadas Não tem tempo de agir A maneira singular Que a todos sempre seduz A ver o sinal da cruz Quando é hora de partir Honrando esta bandeira Mesmo em um dia da querência Tens a raiz, a essência De quem carrega o legado No peito vai as lembranças E uma ponta de esperança De um dia voltar no estado Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando um olho no meio Sempre serás um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando um olho no meio Sempre serás um gaúcho Quando longe do Rio Grande Vier a saudade da Ninha Escutando o Teixeirinha Ou então o Gildo de Freitas Vai sentir teu pago inteiro Batendo dentro do peito E verás que deste jeito Parceiro tudo se ajeita Lá fora sem quem carrega Vem junto do teu espesso Prazer dele me ensino E posso aguentar o repuxo Junto a tarde no arremate Teus velhos sabe os tomate Porque tu és um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando um olho no meio Sempre serás um gaúcho Se voltar será bem-vindo Encontrará um pago lindo Hospitaleiro e sem luxo Pode gritar sem receio Estando ou não no meio Sempre serás um gaúcho Simbora! João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo Já vou te perguntar mais uma vez Tchê Tu fizeste algumas marcas novas É claro E os clipes que foram lançados Me diz o nome desses clipes Acho que não foram só três né Teve mais um inclusive Primeiro foi o Amigo Velho Desse CD Na verdade primeiro foi Paixão Lá Se Rodeia Depois o Amigo Velho Depois Cultuando a Tradição E nós vamos trazer uma música Que já está com bastante visualização Lá no Youtube Está um meio milhão Acho que está quase chegando Bastentinho E foi lançado em setembro né Dia 1º de setembro É 1º de setembro Cultuando a Tradição Que a gente cantou ali Que eu acho esse tema Muito interessante Para a nossa música Diz tudo né Cultuando a Tradição Tudo que foram fazer Tomando um chimarrão Ouvindo uma marca gaúcha Dançando Assando no rodeio Assando uma carne Tudo Você está cultuando a tradição E daí Vem agora do Campeirismo 2 Que eu tinha um sonho De fazer esse clipe Desse chamamé Rio Grande do Sul Porque também é uma canção Que diz muita coisa Bonita do nosso estado E eu tinha o sonho De fazer esse clipe aí E vai ser lançado agora Em novembro Mas que maravilha Tchê Inclusive Fizemos lá em São Lourenço Nos paros de São Lourenço Tudo produção Do nosso Diretor Que eu já ia dizer Voz do além J.A. Fênix Uma imagem bonita lá né Um lugar bonito Maravilhoso Muito bonito mesmo E eu digo não só por estar aqui na presença do Jorge Mas nós temos uma parceria muito grande Porque a gente tem aquele costume de dizer que A equipe que a gente vai unindo Na verdade são parceiros que o universo vai trazendo pra gente Porque são pessoas que gostam daquilo que fazem Então é uma das coisas que eu cuido E naturalmente eu tive o presente aí no ano passado Conhecer essa figura pessoalmente Já conhecia antes nas gravações né Em programas com o Volmir Martins ainda E Cíndio Velho Ele já passou por tudo que é canto né É tá bem domado Já tá bem domado Inclusive aquela voz que começa lá E com vocês João Luiz Correia né É Qual que é o CD assim Camperismo 4 né Camperismo 4 Ao vivo É a voz de Cíndio Velho aí né Tchê Te agradeço mais uma vez pela hospitalidade E receber nós aqui A nossa equipe toda Agradeço nossa sonorização Que olha A gente não pode Não pode deixar de falar Porque quando a coisa é boa A gente tem que falar né O Rancho Velho de Gaúcho Tá bem Sempre de porta aberta Te agradeço Vamos trazer mais uma música? Vamos O que que sai agora? Então vamos trazer uma minha Gaúcha romântica Apaixonada assim Do disco novo aí A saudade de mais Metafigita Cada minuto é uma vida A gente tem que falar né A gente tem que falar né A gente tem que falar né E ser feliz no entende E ser feliz no entende Para aqueles que viajam que nem nós E voltam pra casa pra matar a saudade Pela estrada o rádio toca A gente tem que falar né A gente tem que falar né A gente tem que falar né Tô chegando Tô chegando Tô chegando Brenda linda A saudade é demais Tanto tempo nessa estrada E eu não te esqueço mais Tô chegando Brenda linda A saudade é demais Tanto tempo nessa estrada E eu não te esqueço mais Já tô voltando Me aguarda no rancho Muito Vai sim João Luiz Correia Grupo Camperismo Deixa eu chegar pra cá né O pessoal é uma tropa né Eu não vou ficar Na frente do povo mas Vou te agradecer mais uma vez Pela tua parceria Pela participação aqui No nosso canto campeiro E te dizer que nós estamos À disposição sempre que tiver Trabalho novo Sempre que tiver novidades Pode prender o grito pra gente Que nós estaremos aí À disposição de vocês Muito obrigado Agradecemos aí o carinho E claro Sempre dizendo que Quanto mais fosse mais roçado Então quanto mais Programa tiver Pra mostrar o que é nosso Todos agradecem Toda a nossa classe né E tu como músico também Sabe que nós precisamos Valorizar a nossa cultura Através da nossa cultura Nossas forças mesmo né Porque a nossa música gaúcha Ela tem um pouco De Uma Uma parte pra cima Aí do Do Brasil Aí não tem como empurrar né Tem uma certa resistência Tem tem Ainda tem né No entanto O programa Canto Campeiro Ele vem justamente Pra fazer essa ponte Porque justamente O pessoal lá Da cidade de Balsas No Maranhão Foram aqueles que Palanquearam Esse projeto Que fizeram Esse Se uniram Vamos dizer assim Até porque a nossa cultura É uma cultura Bem familiar As músicas nossas Gaúchas são Compostas aí Com Falando das nossas coisas Do que é nosso né Então acho que É muito parecido também Com Com as músicas do Nordeste Também que falam Das suas coisas Da culinária Das suas Frutas Que eles tem lá E nós também Aqui falando das nossas coisas Com o nosso palavreado Também Que hoje não tá nada difícil Pra entender o que a gente canta Porque é só ir no dicionário Gaúcho aí Já vai Tá sabendo o que a gente Tá cantando aqui né E tu sabe que Quando as pessoas Vão pra fora Geralmente Se Fortalece ainda mais Essa raiz né Então muitas vezes Quando eu Visitava o pessoal lá Eles Me diziam Mas tia Tinha que ter alguma coisa aqui Pro nosso pessoal A gente tá precisando disso Que quem tinha lá Na cidade de Balsas Era o meu tio Era o João Alves Teixeira Que é o criador também Do Pampo Encerrado Que até hoje existe Mas Lá em Balsas Ele Trouxe Isso Ele trouxe Esse programa por alguns anos Infelizmente veio a falecer Então passou Alguns anos Sem Um programa gaúcho Na cidade de Balsas E eles então Me Me puxaram Vamos dizer assim Me pialaram Dizam Vamos trazer alguma coisa Boa pro nosso povo Então foi por isso Que nós iniciamos Esse projeto aqui Que Deus abençoe Que Deus abençoe Vamos cada vez mais Se levar longe Tchê Vamos trazer mais uma música Do Camperismo Vamos Vamos trazer mais uma Do disco novo Com certeza Paixão Laço e Rodeio Abre a porteira Abre a porteira Vou firmar o braço Esticar o laço Eu posso confirmar Abre a porteira Abre a porteira Abre a porteira Abre a porteira Por mais Que Deus abençoe Que Deus abençoe Por mais Ficamos preso Pode fechar a porteira Aqui no Peito Campeiro Abre a porteira 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 Abre a porteira